Questão Enem PPL 2021, Enem da segunda aplicação, questão número 65 da prova amarela, e essa mesma questão na prova azul era a questão 68, na prova rosa era a questão 82, na prova branca a questão era o número 87, e ela está dizendo o que, galera? Texto 1. O uso de cerrado pelas populações indígenas estava ligado a um caráter conservacionista e sagrado. A cassa e a pesca eram realizadas apenas para subsistência. A coleta recolhia apenas o que o cerrado oferecia. A agricultura, com a produção de milho e tubérculos, abria apenas alguns clarões nas áreas de florestas descíduas. O cerrado era o fundamento central da existência dessas tribos. Isso significa a sacralização dos elementos desse bioma pelos grupos indígenas. O texto 2 está dizendo o que, galera? O texto 2 diz assim, olha só. O desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades. Ou seja, é justamente o contrário daquela fábula da galinha dos ovos de ouro, que eu sempre coloco nas aulas do extensivo. Então, se vai ser, eu não lembro. É aquele cara que todo dia a galinha botava um ovo de ouro e aí ele começou a ficar cada vez mais pirado, porque ele queria mais ouro, mais ouro, mais ouro. Ele chegou numa viagem louca lá, que ele tentou abrir a galinha para tentar tirar todos os ovos de ouro que tinha dentro da galinha e quando abriu, matou a galinha e não tinha ovo nenhum, certo? Ou seja, se ele abriu a galinha tentando extrair o máximo que ele podia, ele não tornou a galinha sustentável. Ou seja, a sua riqueza não estava mais sustentável, ele limitou a riqueza, certo? Ele limitou o seu recurso de renda. Isso é desenvolvimento sustentável, certo? No texto 1, ele está falando o quê? Que as populações usam um caráter conservacionista e sagrado que, obviamente, também não gera impacto para o meio ambiente. Entendido até aqui? Bom, qual característica do texto 2 amplia a concepção de conservação ambiental que aparece no texto 1, galera? O que é que tem no texto 2 que melhora essa ideia que está no texto 1? A mercantilização da natureza, galera. Galera, não está ocorrendo mercantilização aqui. O que está acontecendo aqui, galera? Veja, olha o que o texto 1 está dizendo aqui, galera. O uso está ligado a um caráter conservacionista e sagrado, certo? O cerrado era o fundamento central da existência dessas tribos, beleza? Então, veja que, na verdade, o quê? A caça e a pesca usada apenas para a subsistência. Percebam que eles estão preocupados com o quê, galera? Estão preocupados com a galera que está longe, que daqui vai vir, certo? Lá, o filhote do filhote que está para nascer ainda, ok? Então, o que está acontecendo aqui? Mercantilização da natureza? Obviamente que não. Eles querem com isso... O texto 2, ele está falando da concepção aqui, da preocupação de valorização cultural da paisagem? Não, ele está falando em perpetuação de espécie, galera, tá? Eu quero que meu filho também tenha essa natureza que eu tenho agora, certo? Letra B já era. Certo? Letra C, organização da produção familiar? A produção familiar, na verdade, é aqui a característica que está falando da concepção aqui? Galera, não. Ele está falando do quê? Ele está falando de perpetuação de espécie. Mais uma vez eu estou falando. Ele está preocupado com o filhote do filhote do filhote que vai nascer futuramente, ok? Letra C já era. Letra D, manutenção da cobertura vegetal? É isso que o texto 2 está ampliando, a ideia da conservação do texto 1? Não, galera, tá? Mais uma vez eu estou falando. A ideia é preocupação com quem está por vir, com seus descendentes. Ou seja, eles querem deixar as mesmas condições de utilização do recurso, de condição de alimentação para quem está chegando. Por isso que as populações indígenas têm o uso do cerrado de uma maneira conservacionista e sagrada. Por quê? Porque eles querem que futuramente os seus filhos também tenham essa mesma condição. Portanto, galera, a questão do NPPL 2021, segunda aplicação, na prova amarela, questão 65, prova azul, questão 68, prova rosa, questão 82, prova branca, questão 87, a resposta correta é letra E. Beleza? Então é isso, gostou da questão? É isso, continue estudando, tem mais questão aqui no playlist, tem mais questão aqui no canal para você continuar estudando, hein, do NPPL 2021. Muito obrigado por ter assistido a sala até aqui, tchau!